Oi, galerinha! Tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo e no vídeo de hoje veremos aqui a minha caixa, os meus recebidos da Glambox, né? Recebidos pagos, porque eu pago a minha assinatura e se você não conhece, você não sabe o que é Glambox, eu vou te explicar e eu vou explicar aqui logo no começo do vídeo como que funciona, gente. Glambox é uma caixa de assinatura que você preenche um formulário falando um pouquinho sobre você, sobre os produtos que você gostaria de receber, esse produto de cabelo, se de maquiagem, se de unha, cuidados com o corpo, enfim. E aí você preenche esse formulário com o tom da sua pele, o tom do seu cabelo, as cores que você gosta, enfim, gente, contando um pouquinho mais sobre você. Você paga por essa assinatura, tá? Tem vários planos, tem o plano mensal, que você vai receber só uma caixinha, tem o plano trimestral, você recebe três caixinhas, e tem o plano semestral, você recebe seis, e o plano anual que você recebe doze, tá? Pra mim a Glambox é a melhor caixa por assinatura, eu não me decepcionei com ela ainda, tá? Eu sei que bastante gente fala que não gosta, que nunca recebeu tantos produtos assim, mas gente, eu indico pra vocês, vocês se cadastram pelo meu link pra ganhar desconto, que eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês, o código e o link no box de informações, vocês recebem descontos assim incríveis e brindes, tá? Na primeira caixa. E aí através da assinatura de vocês, através do meu link, eu recebo produtos extras. Então assim, você gostou da caixa? Indica pra sua amiga, indica pra sua mãe, pra sua irmã, pra suas primas, enfim, pros seus conhecidos, que você vai acabar ganhando vários produtinhos extras também, brindes e pontos que você pode trocar por outros produtos, tá? Então, recomendo gente, a Glambox demais. Eu assinei, eu estava assinando ela junto com a Wallbox. A assinatura da Wallbox eu cancelei, inclusive eu recebi a minha última caixinha, não sei se eu vou gravar vídeo ou se eu vou mostrar lá no Instagram, porque a Wallbox eu achei uma caixa muito fraca, sabe? Bem poucos produtos, mas a Glambox, gente, olha isso aqui. É muita coisa, gente, sério, eu fico assim, ó, chocada quando eu vi essa caixa aqui. Isso porque nem veio a minha troca de produtos, que eu fiz algumas troquinhas de pontos que eu tinha acumulado e não veio, gente. Então assim, acho que mês que vem vem mais recheada ainda, tá? E eu quero dar uma dica também pra você, se você não conhece o Cuponomia, é uma plataforma de cupons de desconto e cashback. E eles têm o cashback na Glambox, ou seja, se você se cadastrar no Cuponomia, que eu vou deixar o link aqui embaixo, você já ganha R$5,00. Aí você pesquisa pela Glambox, ativa o cashback, você recebe de volta, se eu não me engano é R$5,25 ou R$5,75. Deixa eu já colocar aqui no meu aplicativo do Cuponomia, R$5,75 de volta de cashback pra assinar a Glambox através do Cuponomia, tá? Então, você se cadastra por esse link que eu vou deixar aqui embaixo. Não tem só Glambox não, viu, gente? Tem várias outras lojas, ó, tem o Boticário, tem Glambox, tem Americanas, Amazon, gente, tem muita coisa, ó, Casas Bahia, muitas lojas que tem, assim, cashback, que você consegue resgatar uma boa parte do valor da sua compra de volta. E também os cupons de desconto que são imperdíveis, incríveis. Então, se você gosta de comprar online, tem que se cadastrar no Cuponomia. E aí, você se cadastra no Cuponomia através deste link, você ganha R$5 e depois você pesquisa pela Glambox, faz, é, clica lá em ativar o cashback, ele vai te redirecionar pro site da Glambox, você preenche o seu formulário, é, e aí depois você coloca o meu código de desconto que eu vou deixar passando aqui na tela, tá? Então, você vai conseguir a sua caixa da Glambox por menos de R$60,00, garanto, tá? E ainda com brindes que você vai receber. Bom, depois de ter explicado aí como que funciona a Glambox, como que faz pra você ter uma assinatura com precinho bem em conta e receber mais de R$200,00 em produtos, vamos ver o que veio esse mês, gente, porque sério, veio muita coisa. Eu vou mostrar os produtos extras que eles me mandaram, né, que é através das assinaturas que vocês fazem pelo meu link. Então, eu recebo vários produtos extras e vocês podem receber também, não é porque eu sou blogueira, porque a Glambox nem sabe que eu gravo vídeo, tá? Então, vamos lá. Recebi shampoo e condicionador dessa marca aqui, ó, Debianco Profissional. É um shampoo de limpeza suave, banho de ouro e colágeno, tá? Então, em 300ml, eles mandaram o conjuntinho, né, shampoo e condicionador, que eu tô louca pra testar, vem tudo lacradinho, ó, maravilhoso. Deixa eu ver onde que eu vou colocar esse produto, gente, porque tem tanta coisa que eu acho que não vai nem caber aqui na minha bancada. Nossa, cheirinho incrível, gente. Incrível, incrível, incrível. Então, vieram shampoo e condicionador. Deixa eu arrumar um espacinho aqui. Veio também sabonete líquido facial de aloe vera dessa marca Abalô. Aqui diz que é pra todos os tipos de pele, também tô louca pra testar. Tem pumpzinho que eu amo pra deixar no meu box, fica muito fácil de aplicar, 240ml. Veio também outro shampoo, gente. Esse daqui é um de limpeza profunda, então pra cabelos oleosos o meu se encaixa perfeitamente, porque, gente, sério, eu lavei o meu cabelo ontem e ele já tá oleoso. Então esse daqui é um shampoo de limpeza profunda, brilho e leveza. Ó, apesar dele prometer limpeza profunda, aqui também diz que ele é ultra hidratante, tá? Dessa marca aqui, ó, Cherie Beauty. 200ml. Então veio este shampoo. Ainda de produto de cabelo que vem sempre bastante coisa, inclusive esse daqui eu já recebi, tá? É um baby cream... um baby cream... um baby cream... Da Marcantone de Biage, dessa linha aqui, Mab. E ele promete várias coisas, gente. Tem 10 benefícios, tá? E é maravilhoso. Eu já recebi um, já tá na metade, então esse daqui vai ser o meu backup. Amei demais esse produto, sério. Assim, o cabelo fica outro. De cabelo, também veio esse gel regenerador capilar. Dessa marca aqui, ó, Colagem. Ó, veio esse gel aqui. Não, pera, Colagem e Protein eu acho que é o nome do produto, né? A marca eu acho que é Oxílios Cosméticos, que tá aqui embaixo. Enfim, gente. Veio esse produto aqui que promete, né? Nutrição, hidratação e brilho. É tipo um... é tipo não, é um sprayzinho. Ah não, gente, não é spray não, ó. Você abre... O negócio brilha, gente. Tem brilhos dourados, vocês conseguem ver? Olha isso aí. Como é que faz pra usar isso? Deixa eu ver. Modo de uso. Com os cabelos limpos, aplique uma quantidade generosa de gel. Ah, é tipo um gel, então. É tipo não, é um gel. Regenerador de forma uniforme por toda a extensão dos fios, de modo que não ocorra depósito na raiz. Faça uma pausa de 20 a 60 minutos, enxague 70 a 100% do produto, conforme o diagnóstico profissional. Ah, então não é sem enxague. Você tem que passar, enxaguar e depois finalizar. Colágeno mais caviar, gente. Chocadíssima. Chocadíssima com esse produto. Eu vou usar e conto pra vocês. Compartilha aqui, compartilha lá no meu Instagram. Vocês estão me perguntando muito os produtos que eu passo no meu cabelo, o que eu tô usando, tinta. Eu acho que eu vou fazer um vídeo mostrando os meus cuidados, gente. Mexi vocês. Eu vou fazer um vídeo mostrando os meus cuidados, tá? Então fiquem ligadinhas aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Bom, vamos lá. Ainda aqui que veio na caixa da Glambox, veio esse óleo corporal da Natura, da linha Seve, de amêndoas doces. Esse eu já tenho. É um produto com enxague, mas eu uso sem enxague também, tá tudo certo. Esse aqui é o mini, gente. Perfeito pra levar em necessaire pra quando você vai viajar. E o cheiro, minha gente, vocês não têm noção. E a Glambox sempre manda produtinhos da Natura, tá? Então vamos lá. Ó, falando em Natura, mais um produtinho Natura por aqui. Esse daqui é o sabonete em gel corporal, amêndoas e cacau. Também já recebi. Também vai ficar de backup. Eu não tô falando a validade pra vocês dos produtinhos, né? Mas assim, eu já dei uma olhada antes e nenhum vence esse ano, tá? Vence tudo a partir de 2022. Então, validade maravilhosa, tá? Veio esse sabonete aqui em gel, que é incrível. O cheiro desse sabonete, minha gente. O cheiro desse sabonete. Você não precisa nem passar hidratante e perfume, que você já fica perfumado só com sabonete na hora do banho, viu? E perfuma o banheiro também. O cheiro fica assim, ó. Maravilhoso. Então, veio esse sabonete. Ainda de dona Natura, veio o meu hidratante favorito da vida, o macadâmia. Foi através da Glambox que eu conheci esse hidratante. Aí eu pedi pra minha consultora e parceira Natura pra me enviar o splash de macadâmia. Porque, sério, gente, se você gosta de hidratante cheiroso, perfumado, você precisa conhecer esse aqui, ó. Macadâmia. Esse aqui vai ser o meu backup. Eu não desfaço desse hidratante por nada nesse mundo. O meu já tá na metade, gente. Que cheiro delícia. Gente, você precisa conhecer. Se você quiser comprar, eu tenho também cupom de desconto na Natura, que eu vou deixar passando aqui na tela ou aqui embaixo. Mas, gente, sério. Perfeito esse hidratante. O splash junto. Maravilhoso, tá? É o da linha Todo Dia de Macadâmia. Maravilhoso. E veio na Glambox. Bom, agora vamos pra maquiagem, gente. Veio bastante produtos de maquiagem que eu fiquei chocada quando eu o vi. Porque vieram produtos de maquiagem da Bruna Tavares, gente. Glambox não tá fraca, não, ó. Veio a paleta que eu fiquei chocada. Gente, eu tava namorando essa paleta há muito tempo, só que ela é cara. E veio na minha Glambox. Ó, Red Rose. Essa paleta eu acho que nem sei se ela é vendida mais, viu? Mas ela é lindíssima, rica. Não vejo a hora de usar. Eu tava guardando ela pra poder mostrar aqui em vídeo pra vocês. Mas agora eu já vou liberar pra uso. Olha isso aqui. Chocada. Chocada que veio na minha Glambox. Vem glitter, gente. Vocês têm noção que essa vileirinha aqui é tudo de glitter? Vocês têm noção disso? Eu tô chocada. Sério. A Glambox arrasa. Aí veio a paleta, né, da Bruna. Deixei deixando os produtinhos aqui. Veio mais um pó da Laura Mercier que eu já recebi, gente. Eu já tenho um aqui que tá em uso até. E eu recebi na minha Glambox, ó. Laura Mercier. Esse daqui tá em uso. E veio mais um que eu vou deixar de backup. Porque ele é simplesmente o melhor pó da vida. Pensa num pó fino. Gente, esse pó, ele custa milhões. Exagerando, né? Mas ele custa na faixa aí de 150 a 200 reais. E sério. Gente, veio na minha assinatura da Glambox. Que eu pago 60 reais todo mês. Por isso que quando eu falo que eu amo a Glambox, vocês não acreditam, né? Então veio o pó, veio o iluminador da Bruna Tavares, ó. Esse aqui, o BT Melrose. Iluminador compacto prismático. Gente, esse iluminador aqui é tudo na minha vida. Eu achei ele lindo. Olha essa embalagem, coisa mais linda. E a cor dele, dá até pra usar como blush. Olha aqui, ele é rosado. Eu amei demais, gente. Eu tô apaixonada. Tô muito apaixonada. Eu tô, assim, eufórica com essa caixa. Enfim. Então veio o iluminador da Bruna. Deram mais três produtinhos da Bruna. Deixa eu ver. Tá acabando, tá, gente? Tem 12 minutos de vídeo. Eu nem comecei a abrir a caixa desse mês. Esses aqui são todos produtos extras que vieram. Então veio também aqui a BT Glam Lashes, né? Que é a máscara pra cílios da Bruna Tavares. Inclusive, eu estava precisando de uma nova. Porque é a que eu uso da Nina Secrets, que eu amo. Acabou. E esse daqui tem basicamente o mesmo aplicador, que é fininho. Ó. Eu amo aplicador fininho, porque alonga bem. Ao mesmo tempo, ele dá um voluminho. E olha essa embalagem. Que coisa mais linda. Então veio essa máscara de cílios. Vamos lá. Veio também... Esse celular não quer me deixar gravar hoje. Mas vamos lá. Veio também, gente, um batom líquido da Bruna Tavares. Esse aqui, ó. Que é... Deixa eu mostrar a cor pra vocês. Lindíssimo. Ele tem um glitter. É a que fala que ele pode ser usado como batom. E como sombra líquida também. Ou é esse que pode ser usado como sombra? Ah, não. Esse daqui é só o batom. O outro que pode ser usado como sombra também, tá? Então esse daqui é o batom. Que é bem vermelho, mas ele tem uns glitters. Tem um cheiro incrível, ó. Ele é vermelho. Mas ele tem um brilho, sabe? Como se tivesse glitter aqui, ó. Não sei. É meio... Como fala essa textura? Ai, eu esqueci o nome. Plástico. Não é plástico que fala. Gente. É uma textura... Não é mate, sabe? É bem brilhoso. Então veio esse batom aqui. Ah, esse daqui é o batom líquido Rosângela, tá? Então veio o batom. E aí sim veio a sombra, barra iluminador e batom, tá? Então 3 em 1 é esse aqui. Que é tipo um gloss. Que eu amei demais. Tô louca pra usar. Já também. As embalagens da Bruna eu acho lindas. Olha isso aqui, gente. Cheio de glitter. E realmente parece um gloss. Deixa eu colocar aqui em cima do batom pra vocês verem. Gente, a cor disso aqui, como sombra também, vai ficar incrível. Olha isso aqui. Vocês conseguem ver? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha esse brilho. Maravilhoso. E esse daqui é a cor Rose Goult. Então esses foram os produtinhos extras que vieram na minha caixinha. Agora eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar essa sujeira que tá na minha mão. Senão eu vou passar em tudo, gente. No cabelo, vai em tudo. Olha o brilho. O brilho desse batom líquido. Que é barra sombra, barra iluminador, barra tudo. Agora eu vou mostrar pra vocês realmente, depois de 12, 15 minutos de vídeo, eu vou mostrar realmente o que veio na minha Glambox. Porque sim, gente. Esses produtinhos foram produtos extras que eu recebi. Então vamos lá. A Glambox do mês de setembro foi essa aqui, ó. Take a break. E vamos ver o que veio, né? Ó, já rasguei aqui o papelzinho. Porque assim que chega, principalmente porque veio nessa caixona, eu falei, meu Deus, eu vou abrir agora. Aí eu abri. Bom, veio aqui outro sabonete na geleia de banho da linha Humor, da Natura. Esse daqui é o Humor Offline. Gente, a cor desse negócio que é maravilhoso. Olha isso aqui. Que maravilhoso. E tem uns negocinhos aqui, sabe? Uns pedacinhos, ó, meio que tipo, não sei se é esfoliante. Acho que sim. Enfim. Amei. E amei o cheirinho também. Nossa, super, sabe, tranquilo, fresquinho. Tô louca pra usar, gente. Eu amo. O momento do meu banho é assim, sagrado pra mim. Sagrado. Eu escolho os produtinhos e eu amo esse meu momento. Bom, veio este, como fala, demaquilante, loção derrete maquiagem, da Potisa. Esse daqui é de limão siciliano. Também tô louca pra testar. Esse daqui também é um produto de cabelo do Marc Antônio de Biage. É um serum anti-freeze. Gente, arrasou. Porque o meu cabelo tem muito frio. Vocês conseguem ver, ó. Ele tá só escovado. Eu não passei chapinha, não passei nada. Eu só escovei com o secador. E ele tem muito frio, muito mesmo. E veio um serum anti-freeze. Esse daqui promete selagem dos fios, proteção térmica e brilho extra, tá? Então veio este serum aqui, que eu já vou deixar aqui pra usar na minha próxima lavagem. Veio uma polpa pra mãos da linha Ecos da Natura. Essa daqui é o breu branco. Eu amo esses hidratantes pra mãos. Veio um esmalte da Colorama, da linha Cores do Oriente. Esse daqui é a cor Dunas de Areia. Ó. Que lindo. Vocês vão me perguntar o esmalte que eu tô, gente. Não sei o nome, porque eu passei na Unicure. Então veio esse esmalte aqui, que eu achei um nude, mas puxado pro coralzinho, lindíssimo. E pra finalizar, ó. Tô um desastre hoje. Pra finalizar a caixinha, veio este hidratante da marca Marquesas Cosmetics. Creme hidratante de hibisco e algodão. O cheiro é surreal de bom. Ó, tá lacrado. E eu consigo sentir o cheiro daqui. Conforto do algodão, sabe? Maravilhoso. Gente, então esses foram os produtinhos que vieram na minha caixa. Gente, olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Olha isso aqui. Lotado, né? Tirando a minha garrafa d'água. Tá lotado de produto aqui da Glambox. Porque, assim, chocada com o tanto de coisa que veio esse mês. De verdade, eu fico chocada. Nem eu esperava tudo isso. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você tá interessado em assinar a Glambox, foi o que eu falei. É uma caixinha por assinatura. Que você vai responder o seu formulário. Vai colocar as coisas que você gostaria de receber ou não, né? As suas cores favoritas de batom, enfim. O tipo do seu cabelo. E vai fazer o pagamento através de cartão de crédito, tá? É debitado uma vez ao mês. Não é, tipo, sei lá. Doze caixinhas vai custar mil reais. Vai debitar mil reais de uma vez só. Não. É debitado uma vez ao mês. Então, todo mês vai cair lá. Sessenta reais da sua assinatura da Glambox. E você recebe os produtinhos na sua casa. Conforme o seu formulário. Gente, eu amo a Glambox. Sério, eu amo demais, né? Olha o tanto de produto que eu recebi. Essa caixa eu acho que deu mais de 500 reais. Muito mais. E eu tô muito feliz de verdade, tá? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam também de se inscrever no Cuponomia. Que o link tá aqui embaixo. Eu tenho certeza que você vai poupar muito nas suas compras online. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.